Como que eu procedo? Por que que eu tenho esse desenho aqui no paô anatômico? É pro encaixe do paô, certo? Eu não seguro o paô aqui, ó, beleza? Se eu segurar o paô aqui, ó, vou estar obrigando ele a chutar errado, ele vai ter que chutar assim, ó. O chute tem que entrar aqui, ó, certo? Então, tem que deixar o paô mais em pé possível, certo? Quando o chute vier, ó, eu abafo o chute, ó, beleza? O joelho, o joelho não se bate no aparador, ok? E o joelho, ele não vai de baixo pra cima, o joelho, ele entra, o joelho, ele entra, ele não entra assim, ó, de baixo pra cima, ele enterra o joelho. Então, eu não vou deixar o paô pra ele bater aqui, ele vai bater errado, ó, ele vai bater de baixo pra cima, eu tenho que fazer ele entrar o joelho. Então, eu deixo o paô aqui, ó, e ele vai entrar, ó, no cinto, ok? O cinto, por isso que eu tenho o cinto, tá? O cinto, trabalhar o joelho, o jipe, certo? Então, o paô vai ficar aqui, ó, não vou pôr aqui, ó, ele vai bater aqui, ó, ele tá batendo errado aqui, ó, de baixo pra cima, ok? Ele tem que entrar, entrar, entrar o joelho, beleza? Diga, vamos lá, continua.